Curva de geração de energia A curva de estimativa de geração de energia do seu sistema de energia solar fotovoltaico encontra-se na proposta comercial que foi entregue pelo seu vendedor. Nela está descrito a previsão de geração de energia do seu sistema solar para cada mês do ano. Lembrando que a geração de energia depende da incidência solar. Então, nos meses em que a incidência solar for maior, em que os dias forem mais ensolarados, a sua geração de energia será mais alta. E nos meses do ano em que o tempo ficar mais nublado, que tiver menor incidência solar, a sua geração de energia pelo seu sistema de energia solar fotovoltaico será mais baixa. Mas, não se preocupe, todo o seu sistema foi planejado considerando o seu consumo de energia. Assim, ele está preparado para suprir todas as suas necessidades. Ao fazer o dimensionamento do seu sistema, todo o índice pluviométrico e índice de incidência solar do ano inteiro é considerado. Então, considera-se os dias em que o Sol está mais forte, em que a incidência solar está mais forte, para poder gerar créditos que ficarão registrados na concessionária de energia elétrica para suprir os meses em que o índice pluviométrico for maior e em que os dias ficam mais nublados. Então, quando o seu sistema é ligado no verão, por exemplo, ele já começa gerando bastante energia, porque o índice de incidência solar é maior. Mas, quando ele começa a funcionar, quando o seu sistema é ligado no inverno, por exemplo, ou em épocas em que o tempo costuma ficar mais nublado, ele começa gerando menos. Mas, não se preocupe, porque tudo isso já foi dimensionado considerando o ano inteiro. Vale ressaltar que essa estimativa é feita baseada no histórico de clima e de tempo do local onde o seu sistema de energia solar foi instalado. Pode acontecer de ocorrer um eventual mês em que chova mais ou que fique mais nublado, ou, como tem acontecido atualmente, o fenômeno Laninha, que tem causado mais dias nublados e um maior índice pluviométrico. Porém, esses eventos são extraordinários e passageiros. Para mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal e acesse o nosso site, evosolar.com.br. Para mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, e se inscreva-se no nosso canal. Se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, e se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. 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 Tchau.